A história dessa doença se confunde com a história da humanidade, sendo considerada uma das doenças mais antigas do mundo. Acredita-se que se originou no Oriente e se espalhou pelo mundo por meio de tribos nômades e também por navegadores como os fenícios. Os indivíduos doentes sempre sofreram muito preconceito, porque essa doença foi associada com desonra, com pecado e impureza. Não podiam sequer adentrar as igrejas e tinham que ter junto de si sempre um sino ou uma tramela e fazer bastante barulho para anunciar a sua chegada. Nós estamos falando da ranceníase. Eu sou Deise Daora, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Só o que eu Perdi, sempre trazendo um assunto importante em saúde para você. Se vocês gostarem das informações, não deixe de dar aquele joinha, comentar, compartilhar. É muito importante para que o YouTube veja que o vídeo está sendo bem aceito e possa recomendá-lo a outras pessoas, tá ok? Então, bora lá! Ranceníase, lepra, também conhecido como mal de Lázaro, é uma doença muito antiga, porém, ainda é considerada um grave problema de saúde pública. Existem mais de 200 mil pessoas doentes no mundo. Aqui no Brasil, são feitos aproximadamente 26 mil novos diagnósticos ao ano, ficando atrás apenas da Índia. Ela é causada por uma bactéria denominada Mycobacterium leprae, também conhecida como Bacillus de Hansen, em homenagem ao seu descobridor, que isso aconteceu no ano de 1873. Essa bactéria, ela tem um grande poder de infectividade, porém, uma baixa patogenicidade. Ou seja, ela tem a capacidade de infectar um número elevado de indivíduos, porém, uma pequena porcentagem desses indivíduos acabam adoecendo. É uma doença de notificação compulsória e também é classificada como uma doença negligenciada, ou seja, ela afeta principalmente indivíduos que fazem parte da comunidade mais carente da população. A doença é caracterizada principalmente pelo desenvolvimento de manchas na pele, porque esse Mycobacterium atinge pele e nervos. Então, ocorre o desenvolvimento de lesões, de manchas na pele, que podem ser esbranquiçadas, avermelhadas ou acastanhadas. E ocorre a perda da sensibilidade nessas áreas. Então, pode-se ter aí uma perda inicial, parcial, que vai evoluindo com o passar do tempo. Ocorre, então, o primeiro comprometimento da sensibilidade térmica, depois da sensibilidade à dor e, por último, a sensibilidade tátil. Em relação aos nervos, gente, no caminho que o nervo faz, dá para apalpar esse nervo, porque ele fica bem mais espesso. E o indivíduo, nesse caminho, ele pode ter aquela sensação de choque, de formigamento. É muito comum, também, o indivíduo desenvolver em quadros mais avançados, dores nas articulações. Então, isso pode ser confundido com algum tipo de doença reumática. Bom, além disso, começa-se ter, então, um comprometimento na sensibilidade das extremidades, e que, com a evolução, podem atingir até os ossos desses locais. Então, com isso, o indivíduo, ele pode vir apresentar deformidades. Então, deformidade nas orelhas, nas mãos, então, ficando as mãos em garra, né? Os pés, né? Com a denominação de pé caído, porque ele perde, ali, então, essa sensibilidade e também tem esse comprometimento daquela área. O indivíduo também apresenta a perda de pelos na área comprometida e também a diminuição na produção de suor. Com a perda da sensibilidade, o indivíduo acaba ficando mais propenso a se ferir, a se machucar. E isso acaba, também, facilitando o desenvolvimento de infecções secundárias, tá certo? Bom, então, o quadro clínico, gente, ele pode ser dividido em quatro tipos. Então, o tipo indeterminado, em que se tem as manchas e uma perda parcial, ali, da sensibilidade. O tipo tuberculóide, em que já ocorre um comprometimento intenso, ali, dessa sensibilidade, tá? E já se tem uma quantidade pequena, mas existe, ali, a presença de bacilos. Então, é conhecido como forma palcibacilar. Então, existe, ali, uma quantidade pequena de bacilos. A forma que vai, então, aí, pro outro extremo é a forma virchoviana, em que se tem, ali, as lesões mais intensas, né? Causando essas deformidades e com uma quantidade grande de bactérias, né? Então, a multibacilar. E existe uma forma intermediária que é denominada a forma dimorfa, em que o indivíduo, ele pode ter características, tanto da forma mais branda, quanto da forma mais acentuada dessa doença, tá? Bom, o diagnóstico, gente, ele é basicamente clínico. Então, o médico, ele vai avaliar essas manchas, né? E vai, também, avaliar, ali, né? Se já ocorreu alguma lesão mais intensa. E, também, ali, o grau de perda da sensibilidade. Então, quando se tem aquelas lesões iniciais, ele pode fazer o uso, por exemplo, de algodão imbebido em éter, pra ver se o indivíduo tem, ali, uma diminuição da sensibilidade térmica, porque o éter é bem geladinho, né? Então, ele pode colocar esse algodão na área afetada e, depois, na pele íntegra, pra ver se ocorreu já ali um comprometimento nesse sentido. Em termos de avaliação da perda da dor, né? Da sensibilidade à dor, ele pode utilizar um alfinete. E, do tátil, ele pode utilizar um algodão. Passar, então, o algodão na área lesionada e na área íntegra, pra ver se ocorreu ali, né? Já a perda ou comprometimento desse tipo de sensação, tá? O médico, ele pode pedir, também, exames complementares. Então, raspado daquela região ou uma biópsia. Lembrando que, dependendo do grau da doença, pode dar negativo pra presença desse bacilo, né? Mas ele pode pedir aí esse respaldo laboratorial. Um dado importante. Não existe meio de cultura pra se fazer o cultivo desse micro-organismo. Então, não se desenvolveu ainda esse tipo de meio de cultura. Então, por isso, a cultura do micobacterium leprae não ocorre em laboratório, tá? Bom, diferente do que se pensava anteriormente, que a infecção ocorria por meio do contato com as lesões, com as manchas e com as feridas causadas pelo desenvolvimento da doença, a transmissão ocorre por meio da inalação de gotículas de saliva ou de secreção do indivíduo infectado. E esse contato tem que ser prolongado. O tratamento, gente, o tratamento é a base de antibióticos, tá? Ok? Então, um dado muito importante é que a partir do momento que o indivíduo começou a fazer uso dos antibióticos, logo após a primeira dose dos antibióticos, ele já para de transmitir. Sem contar que não é todo mundo que transmite. Ele só vai transmitir se ele estiver na fase multibacilar, aquela em que se tem uma quantidade grande de bacilos nas lesões. Mas fazendo o primeiro tratamento, a primeira etapa do tratamento, ele já para de transmitir. O tratamento é longo, gente, ele vai aí variar, né? Seis meses a um ano, no mínimo seis meses. Então, a pessoa tem que ser persistente, ela tem que ser ali, né, perseverante para poder fazer esse tratamento até o final. Agora, um dado muito importante, extremamente importante, a ranceníase tem cura. Então, quer dizer, se ele fizer o esquema de tratamento adequado, ele vai se livrar desse mal, ele vai se curar, né? E isso é importante frisar, gente, tanto para o indivíduo doente, quanto para os indivíduos que são conviventes, tá? Por quê? Porque existe esse estigma, existe aí o preconceito com o indivíduo. Nós sabemos que o medicamento, ele é muito importante, é lógico, ele vai eliminar ali aquele bacilo. Porém, o apoio dos conviventes, o apoio da família, o apoio daquelas pessoas que o amam, é extremamente importante para a recuperação desse paciente, né? Para ele se sentir acolhido, para ele se sentir amado, para ele não se sentir abandonado, porque não tem necessidade, tá? Com o início do tratamento, não existe mais a transmissão. Em relação à prevenção, gente, o que se indica é o seguinte, é que as pessoas que convivem com aquele que foi diagnosticado, que sejam também avaliados pelo médico, porque o tempo de incubação é muito longo, ele pode variar aí de dois a sete anos, embora já se tenha relatos de tempo de incubação de mais de dez anos. Então, é importante que as pessoas que conviveram com esse indivíduo, aproximadamente cinco anos, e aqueles que convivem com ele sejam avaliados também. E que se perca esse preconceito, porque não existe a possibilidade de transmissão logo após o início do tratamento. Ok? Então, lembrando que a parte psicológica, gente, a parte emocional, ela conta demais para a recuperação e para a aceitação desse indivíduo novamente na sociedade. Outro ponto que também eu acho que vale a pena a gente estar comentando, é em relação a um quadro que pode ocorrer anos depois do tratamento. Então, o indivíduo, anos depois de ser curado, ele pode apresentar o desenvolvimento de alguns nódulos, de dor, às vezes de febre, e muitas vezes a pessoa acaba entrando num estado emocional abalado, pensando que aquela doença voltou. Na verdade, isso é uma reação imunológica frente ainda a um processo infeccioso que já ocorreu. Então, é dado o nome de reação, surto reacional. Então, é uma ação do sistema imunológico frente a esse processo infeccioso que já passou. Então, ele é tratado ao invés de antibióticos, porque o tratamento é feito com antibióticos. Nesse caso, essa reação que o indivíduo tem é tratado com corticoide. Ok? Mas aí o indivíduo já está curado, é apenas tratando essa resposta imunológica exacerbada, exagerada que ele teve aí tempos depois desse tratamento. Ok? Bom, gente, eu espero que essas informações tenham sido úteis. Se foram, dá aquele joinha, comenta, compartilha, tá? E não se esqueçam, jamais, cuide muito bem da sua saúde e da saúde de quem você ama. Um forte abraço e até mais!